Olá, meus amores! Mais uma aula de Pró-Maria. E aí, aquela garrafinha de água, né? Eu sei que tá aí perto de vocês. Não esqueçam de tomar, certo? Arruma a postura, organiza todo o espaço, tira aquela selfie esperta, marca-se-educ lá no Instagram, porque a Pró quer ver todo mundo aí envolvido com as nossas aulas, certinho? Então, vamos lá. Mais uma aula da Pró-Maria, nossa aula de número 178. Ó, arruma meus caixinhos só pra vocês, certo? Bom, profissionais e qualidade de vida. Nossa aula, como vocês já ouviram, de número 178, nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciência de natureza. Pró-Maria, mais uma vez aqui, juntinho com esse terceiro ano, né? Daqui de Feira de Santana, nossa! Profissionais e qualidade de vida, né? O que que Sapa falou aí com vocês sobre profissões na nossa aula passada? E qual a relação aí que a gente tem do profissional e da qualidade de vida? Porque às vezes, né? Olha só pra essa imagem aqui do nosso spoiler. A pessoa tá lá no trabalho e acaba esquecendo aí de o quê? Olha, da sua alimentação, de cuidar justamente da sua saúde. E é exatamente essa alimentação e essa, né? Que vai trazer aí essa saúde, essa qualidade de vida. O comer uma fruta, o lembrar, como a Pró tá sempre lembrando pra vocês de tomar uma água, não é isso? Então, às vezes, esse profissional, ele tá tão entertido ali no trabalho, tão envolvido, que ele esquece, passa do horário de se alimentar. Não faz uma atividade física, não bebe água, né? Vamos ver aqui, né? O que é que temos para a nossa aula de hoje. Bom, se a gente tá falando de qualidade de vida, a gente precisa também falar sobre alimentação. E, gente, uma alimentação saudável no trabalho, com certeza, é um dos fatores que pode ajudar aí os trabalhadores a alcançarem um bom desempenho em suas atividades diárias. Até porque, vamos pensar aqui em vocês como estudantes, né? Vocês estão aqui, estão na sala de aula. E aí, aquele dia, você não usou direito, não merendou direito, você vai ficando o quê? Olha, a sua produtividade, ela vai diminuindo. E aí, você já começa a ficar agoniado porque você tá com fome. Eu, por exemplo, quando tô com fome, já começo a ficar agoniada. Já não presto mais atenção nas coisas como eu deveria prestar, né? Eu, enquanto profissional, vocês aí, crianças, pré-adolescentes, sabem aí exatamente do que a Pró tá falando. Bom, mesmo, né? Com rotinas agitadas, é bem importante, gente, encontrar formas aí para manter uma refeição de melhor qualidade e com todos os nutrientes necessários, tá? Então, nada de comer sempre, ah, miojo, vou comer só isso aqui, uma farofa com ovo. Às vezes, naquele dia, é só o que a gente tem. Mas, procurar sempre aí, né, manter uma alimentação com frutas, com verduras, certo? E consumir aí, olha, cada vez menos o quê? Gordura, não é isso? Doce, essa fritura. Bom, um cardápio variado, sem dúvida, pode fazer a diferença aí em uma série de tarefas da rotina. Assim, com o contrário, pode ocasionar dificuldades e problemas. Olha só, quando se fala em cardápio, não é tipo, ah, cardápio é um tipo de restaurante, tipo de lanchonete, não. Bom, um cardápio variado quer dizer o quê? Olha, comida, coisas variadas aí no seu dia a dia, né? E aí, esse cardápio sendo variado, ele vai trazer aí várias coisas bacanas aí, né? Para a sua rotina, né? Para o seu dia a dia. Então, é sempre importante lembrar disso aí. Bom, e qual empresa, né, gente, não gostaria de ter um funcionário bem disposto, feliz, com um bom desempenho em suas atividades e sempre com energia para encarar novos desafios? Qual empresa aí que não ia querer isso, né? Então, imagine só, quando a empresa, né, quando essa pessoa aí, né, que está empregando, essa outra pessoa, se preocupa com o bem-estar, então, obviamente, isso vai voltar para onde? Para a própria empresa. Então, várias, né, várias empresas aí mantêm, né, esses refeitórios que trazem aí uma alimentação balanceada. Mas, quando a empresa não tem esse refeitório, que é você, né, no caso, esse é o responsável, precisa fazer essa, a sua alimentação, é sempre interessante colocar frutas, verduras, uma coisa saudável. E para se alimentar de uma forma saudável, a gente não precisa gastar muito, não. Muito embora as coisas estejam bem carinhas aí por agora, tá? Bom, a resposta para essa pergunta aí, né, de, ah, quem é que não quer um funcionário bem disposto, né, provavelmente será de que o funcionário ideal é que todos, é, seja o quê? Animado, disposto, para cima, cheio de energia. Porque é assim que todo empregador, né, toda empresa quer aquela pessoa que trabalha lá com ela. Porque imagine só, você chega aqui, ó, tô cansada, é um desânimo. Não, não é esse tipo de profissional aí que a empresa vai querer. E é só você perguntar aí, né, para as pessoas, desculpa, as pessoas na sua casa aí que trabalham. Bom, mas a empresa também tem que entender o seguinte, que para que um funcionário tenha tudo isso, o segredo pode ser bem mais simples do que você imagina, né? Certamente a alimentação é um dos principais requisitos aí nesse sentido, né? Então a alimentação, ela está diretamente ligada a esse ânimo aí do funcionário. Então por isso que muita empresa se preocupa bastante aí, né, com essa qualidade de vida. E proporciona aí várias coisas para esses funcionários. Algumas, outras, né, na verdade, se preocupam mais em pedir mais e mais e mais aí do funcionário. Bom, isso acontece, gente, pois seguir uma dieta balanceada, né, balanceada como? Olha só para essa imagem aqui, né, a gente tem uma quantidade aqui de pães, massas, né, outras de frutas e verduras, outras aqui, outra quantidade de leite, né, queijo, iogurte, outra aqui de carne, ovos e um pedacinho aqui, né, bem menorzinho de doce. Isso aí é uma dieta balanceada. Você saber que você não pode comer muito doce, que você não pode também, né, ultrapassar aí a sua quantidade de pães, de massas, que você não pode ultrapassar aí a quantidade de ovos. Então tudo aí tem que ser o quê? Olha, balanceado. Na medida, né, que se considera aí pela ciência, pelos cientistas, pelos pesquisadores, a quantidade ideal, né? Bom, um funcionário, ele estando saudável, né, se alimentando bem, né, fazendo aí atividade física, consequentemente, as faltas por problemas médicos, eles vão diminuir. Então as empresas, elas estão investindo cada vez mais, né, em parcerias com academias, né, em momentos de relaxamento para esses funcionários, né? E aí, quando elas investem nisso aí, o retorno, ele é o quê? E um funcionário saudável, ele estando saudável, obviamente, ele vai faltar, né, menos aí por problemas médicos, né? Bom, mas, né, esses benefícios de uma qualidade de vida, eles não vão parar por aí. Por que que eles não vão parar por aí? Porque já que consumir alguns alimentos pode melhorar a concentração, a memória, né, estimular o cérebro para dar mais energia para o corpo, energia para o corpo e melhorar o humor, né? Então, olha só, você já tinha parado para pensar que aquilo que você come pode melhorar a sua memória, estimular o seu cérebro, dar mais energia para o seu corpo, inclusive melhorar o seu humor. Então, comer coisas saudáveis. A Pro está sempre aqui falando com vocês, né, ah, eu gosto muito de comer, ah, comida com a Pro mesmo, olha a doce, a Pro gosta de doce. Mas tudo isso aí, né, no dia a dia da Pro, ela é muito balanceada. Então, tipo, a Pro mostrou aqui, né, na aula passada, uma embalagem de doce. Mas eu vou pegar uma barra de chocolate e comer toda sozinha? Não. Você vai comer uma quantidade, amanhã você já, ó, dá uma maneirada, porque senão os problemas de saúde virão. Então, as empresas aí, né, estão sempre preocupadas com isso, né, com essa relação aí da alimentação. Então, a gente precisa se preocupar para que a gente tenha, né, esse rendimento aí melhor. Bom, todos esses fatores, eles são muito importantes para a vida pessoal, de qualquer um, né, essa preocupação com a alimentação. Não é só de quem trabalha, né, de qualquer pessoa. E melhora o desempenho também, obviamente, no ambiente de trabalho. Isso aí também, essa boa alimentação, né, serve aí para vocês, porque melhora também o desempenho de vocês, é onde? Na sala de aula. E essa boa alimentação, esse melhorar de desempenho, tá, gente? É apenas uma consequência desse bem-estar, o quê? Desse aumento de bem-estar diário. Então, às vezes, a gente pensa, ah, o responsável de vocês pensa, ah, não, vai melhorar só hoje? Não, você vai fazendo, ó, construindo aos poucos. Então, depois aqui da aula de tanta dica aí sobre a alimentação que a Pramaria vai dar hoje, vocês podem aí conversar com os responsáveis de vocês e fazer exatamente isso, né? É só falar da importância da alimentação saudável e vocês também, né? Porque não vai adiantar falar aí para o seu responsável que ele precisa se alimentar melhor para, né, trabalhar aí mais animado, mais feliz. E você está querendo comer salgadinho com refrigerante de manhã cedo. Ou não está almoçando na hora do almoço e não querer comer a salada. Então, a dica que a Pramaria está dando aqui é para quem trabalha, mas serve para vocês também. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, trabalhando, né, dessa forma, será possível melhorar o ambiente da empresa, né? O desempenho dos colaboradores e também o quê? Os resultados alcançados pela organização no geral. Então, por isso que essas empresas, elas se preocupam tanto aí com essa questão, com campanhas, né, para melhorar a alimentação dos seus funcionários, em ter aí seus refeitórios, né, em se preocupar com a atividade física para eles, porque isso vai melhorar os resultados, né, o desempenho dos funcionários e, obviamente, isso vai fazer com que melhore o quê? Os resultados, né, da empresa. Ah, e aqui agora é que vem uma coisa importante para vocês. Longos períodos sem se alimentar, substituições de refeições principais por lanches e o consumo aí de produtos, né, processados, são atitudes rotineiras, mas que devem ser evitadas. Ah, Pró, mas a minha mãe disse que ela está um pouquinho assim, né, acima do peso, o meu pai disse que ele está um pouquinho gordinho e que aí ele vai ficar aí a manhã inteira sem se alimentar. Quando a gente passa, né, grandes períodos, né, sem comer alguma coisa, o que é que acontece? Dói a cabeça e quando a gente está com a cabeça doendo, o nosso humor já começa a ficar ruim e aí, ah, não, não vou almoçar não, vou comer uma coxinha, vou comer um pastel. Isso não é uma alimentação saudável. E o nosso corpo, ele precisa de alguns nutrientes, tá, gente? Então, ah, eu não quero, eu não gosto desse almoço, eu quero comer uma coxinha, eu quero comer uma empanada, vou comer um salgadinho e tomar um refrigerante? Negativo. Isso aí vai, olha, trazer muitos malefícios para a sua saúde. E isso a Pró também não está falando só para quem trabalha, não, tá? Não faça um dia, ah, isso aqui não é para mim, não, é só para quem trabalha. Não, isso é para quem trabalha e para você também. Essas dicas que a Pró está falando aqui servem para qualquer pessoa, né? Bom, apesar da correria diária aí de quem trabalha, né, a gente pode utilizar aí algumas estratégias para facilitar uma alimentação saudável, tá? Bom, e que estratégias seriam essas? A gente precisa pensar na pirâmide alimentar, né? Você já sabe aí o que é uma pirâmide, é só lembrar da pirâmide do Egito, né? A gente falou aqui que é esse triângulo. Essa pirâmide alimentar, ela vai fornecer para a gente o quê? Informações corretas para a população sobre como ter uma alimentação saudável. Então, a gente olha aqui a pirâmide e vai imaginar o que eu posso consumir mais, o que eu devo consumir menos. Então, olhando aqui a pirâmide, olha o que está embaixo, né? São coisas que eu posso consumir um pouco mais, olha aí, vai, vai, o que eu preciso. Então, o que é que está no topo aqui da pirâmide? Doces e gorduras. Então, o nosso prato, quando a gente vai montar aí o nosso prato, a gente vai ter arroz, feijão, a gente pode ter aí batata, né? Que está aqui nessa parte de baixo, né? Aí depois a gente vai colocar o quê? Salada, que já tem a quantidade um pouco menor do que esse feijão e esse arroz. E a gente põe a carne, né? Põe a proteína aí, que pode ser carne, pode ser um ovo. Mas aí vem a sobremesa. A nossa sobremesa, se a gente pensar nisso, a nossa sobremesa é uma quantidade menor, né? Do que o nosso prato aí de almoço. Então, a gente precisa pensar aí nessa pirâmide. Porque comer bem, né? A gente pode comer fruta, a gente precisa ter o quê? Esse balanço aí, esse equilíbrio. Então, olha, não vou ter tempo, né? Para poder, o seu responsável está dizendo que não vai ter tempo para poder fazer essa refeição aí, né? Entre o café da manhã e o almoço. Você pode dar uma dica, olha, leva um lanche de casa. Você pode levar um sanduíche, ao invés de comprar na rua, já vem a economia e já vem uma alimentação mais saudável. Bom, seu principal objetivo, né? O principal objetivo aí dessa pirâmide é garantir o bem-estar nutricional da população. Informando-a principalmente sobre as porções recomendadas aí de cada alimento. Então, por isso aí que existem produtos, né? Alimentos que estão na base, vai o quê? Diminuindo. Então, é só a gente pensar no nosso prato, inclusive, né? O que é que tem mais aí, né? Num prato dito saudável. Mas, no Brasil, a gente tem uma pirâmide específica, né? Que é a pirâmide alimentar brasileira. Por que a gente tem essa pirâmide alimentar específica? Porque, né? Existem aí vários tipos de pirâmides pelo mundo. E elas vão apresentar essas variações porque cada região tem a sua especificidade na dieta. Então, no Brasil, a gente tem aí um modelo de pirâmide. Se vocês pesquisarem aí, dá um Google, né? Lá no Google, vai possuir aí outros modelos de pirâmide de outros países. Mas, basicamente, né? Muda uma coisa, acrescenta a outra, mas a diferença entre um e outro não chega a ser nada de absurdo, não. Tá? Bom, no Brasil, por exemplo, né? A primeira pirâmide, ela foi desenvolvida quando? Em 1999. Não tem lá tanto tempo assim, não, né? Bom, entretanto, após esse período, ou seja, depois desse período, ela recebeu reestruturação para se adequar melhor à realidade do nosso país. Então, a pirâmide brasileira, ela foi aí criada, né? A primeira, em 1999. Né? Tem aí 20 e poucos anos, mas ela sofreu aí algumas alterações, certo? No decorrer aí, por quê? Porque ela precisou se adequar à realidade do nosso país, né? O que as pessoas aqui consomem mais, certo? Vamos lá. A quantidade de alimentos que deve ser consumido diariamente, ela vai variar. Pois, se leva em consideração os fatores como, por exemplo, a idade, o sexo, o peso, a localidade, as necessidades individuais, entre outros. Então, quando a gente vai lá no nutricionista, que ele passa uma dieta para a gente, a dieta que vai servir para a Pró-Maria, não vai servir para a Vanha, não vai servir para a Suzana. Por quê? Porque cada um tem a sua, o quê? Particularidade. Então, por exemplo, a quantidade de comida que a Pró-Maria precisa ingerir durante o dia é diferente da quantidade de alimento que você precisa ingerir. Que já vai ser diferente da do seu responsável, né? Então, cada um aí, né? O especialista nisso, o profissional aí, né? Que estudou para isso, o nutricionista, ele vai dizer quais são as suas necessidades, né? Individuais. Pelo seu peso, pela sua idade, tudo direitinho. Né? Bom, a pirâmide brasileira, ela é baseada em uma dieta de 2 mil quilocalorias. Cada coisa que a gente consome tem uma quantidade de calorias. E é justamente essa quantidade aí de calorias, né? Que vai dizer aí, olha, se eu vou conseguir perder, eliminar peso, manter um peso ou engordar. Então, existem coisas, por exemplo, a amada coxinha, né? E o amado pastel, ele vai ter uma quantidade de calorias bem elevadas, né? E aí, o nosso corpo não gasta, né? O falar, o dormir, o andar, o jogar bola, o andar de bicicleta, acaba não gastando tudo isso, a gente acaba aí ganhando um pezinho. Então, a alimentação saudável é justamente uma que faz bem para o nosso corpo e que, né? Não vai fazer com que a gente ultrapasse aí essas 2 mil calorias, né? Bom, existem aí 8 grupos, né? Que são dispostos em 4 níveis distintos dentro da pirâmide. Dentro do primeiro nível, que é a base da pirâmide que a Pró mostrou para vocês, nesse grupo está o quê? Os cereais, os tubérculos, né? As raízes aí, aí, enfim, batata, né? Segundo nível, né? O grupo das hortaliças, né? E o grupo das frutas. Lembra que a Pró foi mostrando? Olha aqui embaixo, a gente tem o quê? Olha os cereais, a gente vai ter aqui as massas, né? Que são os cereais? O arroz, né? Tubérculos, outras coisas. Depois já vêm as hortaliças, né? As frutas, as verduras, né? No terceiro nível, está o grupo do leite e dos produtos lácteos, né? Tipo queijo, iogurte. Está também nesse terceiro nível o quê? As carnes, os ovos, as leguminosas e oleoginosas. Depois dá uma pesquisada aí o que é uma leguminosa e uma oleoginosa, né? Ou senão você vai aí dar uma olhada bem direitinho na pirâmide, alimentar e tenta descobrir o que é uma leguminosa e uma oleoginosa. Já no quarto nível, que é o topo lá da pirâmide, está o grupo dos óleos e gorduras, né? Que é o grupo dos açúcares e doces. Que está lá no topo da pirâmide, que é bem menorzinho, que quer dizer que você tem que consumir o quê? Bem menos, né? Vamos lá. O grupo 1, a Pró trouxe aqui. Carboidratos, arroz, cereais, massas, pães e raízes. Ó, você já vai consumir. Você pode consumir até um pouco mais, porque é ele que vai te dar energia para fazer as coisas. O grupo 2, olha os exemplos. Alface, abobrinha, brócolis, chuchu, tomate. O grupo 3, que é o grupo das frutas, pera, abacate, banana, kiwi e laranja. No grupo 4, né? Como a Pró mostrou lá, aí vai subindo a pirâmide, né? E diminuindo, obviamente, a quantidade de consumo. Queijo, leite fermentado, iogurte, o leite, né? Tradicional. No grupo 5, ovos, filé de peixe, tirinha de frango, carne moída. São os exemplos aqui, tá? O grupo 7, são os óleos e gorduras, certo? Azeite de oliva, manteiga, margarina, óleo de soja. E o grupo 8, que aí você já vai, ó, diminuindo. Barra de chocolate, mel, doce de goiabada, né? Isso, o refrigerante. Bom, agora que a Pró já explicou tudo isso pra vocês, a minha pergunta. Vamos construir uma pirâmide alimentar? Pois é, a mágica vai acontecer, né? A Pró vai fazer aqui uma pirâmide alimentar com vocês, com alguns alimentos. É uma exemplificação bem de levezinho aí pra vocês, tá bom? Então a mágica vai acontecer. Vamos mudar aqui o nosso ambiente, tá? 5, 4, 3, 2, 1. Maria, vamos seguir pro último slide, que é o do finalizar a aula, né? Vamos lá. Bom, agora, né, que a gente já fez essa pirâmide bem bacana, vocês viram lá os alimentos que a Pró colocou, onde tava o arroz, onde tava ali as frutas, não foi isso? A gente tentou ali exemplificar da melhor forma possível pra vocês, pra vocês conseguirem compreender aí o que seria essa alimentação saudável. Inclusive, pra vocês darem essa dica aí para os responsáveis de vocês, tá? Aprenderam hoje sobre alimentação saudável, tá na hora aí de mostrar para os responsáveis. Infelizmente, a nossa aula está chegando ao final, tá? E vocês já sabem qual é o nosso recadinho. Qual é o nosso recadinho? Lava uma mão, lava outra. Máscara, lavem as mãos, principalmente aí para manusear os alimentos, tá, gente? Lavem as mãos, usem álcool em gel, porque não basta só, tá? Ter uma alimentação saudável e eu simplesmente não lavar uma fruta aí antes de ingerir, não fazer a higienização aí das hortaliças, tá bom? E usem máscara aí sempre que precisa. Eu tô quase igual a esse bonequinho aí, ó. Doida pra comer alguma coisa. Sintam-se todos abraçados e beijados, né? E até a nossa próxima aula. E não esqueçam de compartilhar aí as nossas dicas sobre alimentação saudável, porque ela se estende para quem trabalha e para quem não trabalha também, tá? Um beijo enorme e até a nossa próxima aula.